A ideia do Estúdio Latino-Americano de Moda é conscientizar sobre a possibilidade de uma moda diversa, sustentável, com igualdade, fazendo parte do movimento Fashion Revolution. O Elamba Fônico é o primeiro desfile de moda do projeto Estúdio Latino-Americano de Moda. Ele concretiza nas peças que vão ser desfiladas a filosofia do projeto, que é fazer o upcycling de roupas, reutilizar materiais que seriam descartados, numa atividade de criação, numa atividade de arte. A questão central no debate dos desfiles e da performance em passarela do Elamba Fônico é de que, de fato, a gente precisa discutir uma estética do câmbio climático e, de fato, integrar o resíduo industrial e o resíduo têxtil como parte da moda. A moda não é só uma escolha mais, mas é também uma tomada de posição diante dessas questões da iminência da urgência climática, da necessidade de se reciclar, se reaproveitar materiais. Também tem um sentido político, além do sentido artístico, porque está muito forte.